Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira, leira amor. Novo ele estará, o seu amor, durvas e tal leira amor. Masa maior, durvas e tal leira amor. Seis da feliz, o seu amor, durvas e tal leira amor. Seis lateral, o seu amor, durvas e tal leira amor. E aí